Aqui você tem uma balança, que aqui dá pra estudar equação, certo? Porque a equação, ela representa equilíbrio, ó. Aqui, esse meinho aqui, ele chama fiel. Fiel, ele tá em equilíbrio, quer dizer que os dois pratos têm o certinho mesmo peso. Ó, se eu coloco um peso aqui maior, um peso aqui menor, não sai do lugar. Mas agora eu coloco um quilo de um lado e um quilo de outro, ela fica em equilíbrio de novo. E aqui se estuda equação com isso daqui, ó. Dá pra puxar o valor do x. Agora eu preciso descobrir o valor da manga. Aí na matemática, o x é como se fosse a manga que eu coloco aqui na balança, ó. Então eu coloquei, tira um x e um y, né, tamanho diferente. Eu coloquei a manga, desequilibrou. Aí pra descobrir o peso, eu tenho que botar em equilíbrio, ó. Eita, agora vai ser difícil a gente pôr em equilíbrio, né? Por quê? Porque falta um peso menor, né? Aqui tá tendo um e meio. Aqui falta um peso de 250. Então teria que ser um 250. Então ela tem um quilo e 250. Aí, ó, um quilo e 250. Pronto. Pronto.